Item 6, processo 48.500, 53, 57, 2013, 01. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao processo de regulamentação das portarias MME 455 de 2012 e 185 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Ok. Esse aqui é um caso específico em que a audiência pública é essencial para a decisão da diretoria da ANEL no final do processo. Vamos ver a leitura lá da fundamentação, que eu mesmo tenho opinião divergente em relação a alguma coisa, mas acho que a audiência pública é para isso mesmo. Ok. A portaria MME 455 de 2012 aprovou as diretrizes relativas ao registro de contratos firmados no ACL, estabelecendo em seu artigo 2º que a partir de 1 de 11 de 2012, os contratos devem ser registrados na CCE antes do início da entrega da energia. O inciso 1º definiu que até 30 de 6 de 2013 os contratos serão registrados com frequência mensal e os montantes contratados poderão ser alterados após o registro do contrato de compra e venda, inclusive após a verificação do consumo. Já o inciso 2 definiu que a partir de 1 de julho de 2013, os contratos serão registrados com frequência semanal e os montantes contratados registrados poderão ser alterados exclusivamente antes do início da semana de entrega da energia. A Lei nº 12.783 de 2013, seu artigo 25, permitiu aos consumidores enquadrados no artigo 1516 da Lei 9074 de 1995, consumidores livres, e alcançado pelo disposto do paráfro 15 do artigo 26 da Lei 9427 de 1996, a cessão de montantes de energia e potência que seja objeto de compra de contratos registrados na CCE. Em 4 de 6 de 2013, foi emitido a portaria 185, que alterou as datas dos incisos 1 e 2 da portaria 455 de 12 para 31 de 1 de 2014 e 1 de 2 de 2014, além de aprovar as diretrizes para a cessão pelos consumidores livres incentivados de montantes de energia e de potência contratados na CCE a partir de 1 de 2 de 2014. Em 15 de 8 de 13, a CCE apresentou proposta de regulamentação das portarias 455 e 185, que foi complementada em 29 de 8 de 2013, com a sugestão de flexibilizar a aplicação de penalidade por insuficiente de laço, como decorrência da obrigatoriedade de registro ex-ante dos contratos estabelecidos na portaria 455 de 2012. Em 30 de 8 e 11 de 10 de 2013, a CCE colheu contribuições da Abracel, CPFL Brasil e a Abrace, sobre as portarias do MME e a proposta de regulamentação. Em 31 de 10 de 13, a CCE emitiu nota técnico propondo a diretriz para a implementação das portarias 455 e 185. No dia X, não coloquei quanto, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Não sei qual é o dia X, até o final eu descubro. A apresentação oral será feita pelo doutor Alexandre Lopes, representante da Abracel. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a ANEL pela abertura da audiência pública. Eu acho que esse é um tema muito relevante, muito controverso até no mercado, e eu acho essencial esse espaço de diálogo que está sendo oferecido aqui pela agência. Eu acho que esse é um tema que faltou, talvez, um pouco de diálogo no decorrer do processo. O objetivo nosso aqui é trazer um pouco a preocupação do mercado com os impactos dessa portaria, principalmente para o custo da energia dos consumidores livres e especiais. Então, eu vou passar aqui brevemente, tentar mostrar como que essa portaria impacta o mercado, e as propostas que vêm sendo discutidas aqui pela Abracel. Primeiramente, eu acho que cabe destacar que o nosso mercado, ele não é um mercado só de energia, ele é um mercado de energia elastro. Existe uma regra em que todo consumidor e todo vendedor tem que estar 100% contratado, tem que ter 100% de elastro para a sua venda ou seu consumo, e existe uma penalidade elevada para a parte compradora ou consumidora, em caso de não estar 100% contratado. Então, o preço do... o objetivo da contratação do consumidor é não só simplesmente, como nos mercados lá fora, ele se proteger das variações do preço esporte, que podem ter variações significativas, mas também cumprir essa exigência de penalidade de lastro ou de contratação. Então, é por esse motivo que o consumidor, mesmo conhecendo o PLD, ele está disposto a pagar, ou qualquer agente exposto, ele está disposto a pagar um valor acima do PLD para se contratar. Por quê? Porque ele evita também uma penalidade. Então, essa é a razão daquele spread cobrado acima do PLD. Eu acho importante fazer essa abordagem inicial aqui, porque muitas vezes se usa a portaria como um argumento para coibir esse tipo de prática do mercado, que não é uma prática maléfica, é uma prática que simplesmente reflete a oferta e demanda por lastro de energia no mercado. Bom, como é que o mercado funcionava até a edição da portaria? Os agentes tinham obrigatoriedade de 100% de contratação, uma penalidade de lastro elevada, não estou dizendo aqui que ela é excessiva, mas é uma penalidade elevada, uma impossibilidade de venda de excedentes contratuais e era permitido até o nono dia útil do mês subsequente aos agentes ajustarem suas contratações. Então, esse mecanismo, o que ele permitia? Ele permitia principalmente ao consumidor ajustar sua contratação em função de uma elevação imprevista do seu consumo ou uma pequena variação do seu consumo no decorrer do mês. Ou seja, o consumidor contratava aquilo que ele esperava consumir e pequenas variações, ele tinha ali nove dias úteis para ajudar, para ajustar essa contratação. Além disso, também é usado por geradores que não têm a garantia física definida, então esses geradores só conhecem, é exposto, qual é o seu lastro de venda e também no caso da energia incentivada, em que o cálculo de desconto, ele leva em consideração a própria geração mensal da usina, que também só é conhecida, é exposto. Bom, com a portaria, como que mudou essa dinâmica no mercado? Bom, os agentes passaram a ter uma obrigatoriedade de contratação 100% ex-ante, ou seja, antes de saber efetivamente qual é o seu consumo ou sua geração. Impossibilidade de vendas contratuais pelos consumidores, mesmo com a lei 12.7.3, essa impossibilidade continua, porque o excedente, ele só sabe exposto, e ele vai ter que fazer a sessão de montante ex-ante, então ele vai exceder previsão de sobras e não efetivamente sobras, depois que ele souber que ele teve uma sobra ou um déficit, o que ensejaria uma penalidade, ele não tem nenhum mecanismo para se ajustar, e a penalidade de lastro foi ajustada, foi mantida pela portaria. Então, qual é o cenário para o consumidor livre hoje? Ou ele contrata um volume superior ao que ele prevê consumir e liquida isso exposto a PLD, perde esse prêmio por lastro, ou ele contrata exatamente sua expectativa e corre um risco de sofrer uma penalidade, se o consumo variar, ou ele vai encontrar um contrato com flexibilidade, que simplesmente transfere esse risco de uma eventual penalidade para o vendedor, e essa energia vai ser mais cara. Então, na nossa visão, a portaria, ela traz sim uma elevação de custo para o consumidor, e ela precisa de algum tipo de flexibilização. Aqui eu queria pedir licença a vocês para ler um trecho da nota técnica do próprio Ministério, na verdade, são duas notas técnicas, tanto da abertura da consulta pública da portaria 73, em 2010, quanto da própria conclusão da portaria, em que o Ministério afirma que a extinção da contratação exposta poderá levar às seguintes situações indesejáveis, a primeira, expor sistematicamente consumidores livres e especiais à penalidade por subcontratação ou ao nível de sobrecontratação que incorrem em custos elevados, com reflexos não desejáveis para a competitividade da economia nacional, então essas não são palavras da Bracel, são palavras do próprio Ministério, reduzir a liquidez do ACL e restrincer as condições de gerenciar o nível de exposição dos geradores do MRE, uma vez que a energia alocada foi conhecida após a operação real. Então, diante dessa análise, qual foi a proposta do Ministério, tanto na abertura quanto na conclusão da consulta pública da portaria 73? É oportuno não extingui-la a contratação exposta, para permitir que os consumidores livres e especiais possam ajustar o volume de contratação à sua necessidade de carga, e mitigar o risco de perdas financeiras dos geradores hidrelétricos. Então, qual era a proposta da portaria, tanto na abertura quanto na sua conclusão, é que pelo menos 5% do volume pudesse ser contratado exposto. Então, a proposta nunca foi acabar com o mercado exposto, mas sim limitá-lo. Um ponto também que eu queria trazer aqui, é a nossa visão, quer dizer, nós temos que ter o tratamento correto para os problemas. Então, o problema da inadimplência, ele já veio sendo tratado pela ANEL, desde antes até da edição da portaria, nós já mudamos a primeira fase da audiência pública, já implementou a bilateralização do risco, a inadimplência no ano de 2013 já caiu drasticamente, o mercado já evoluiu, já está se comportando de outra forma, estão aí as etapas seguintes da metodologia de garantias que vão trazer mais segurança para o mercado, não é com a portaria 455 que nós vamos alcançar isso, é que nós temos alcançado isso, e também não é nenhuma especulação ou algo maléfico a cobrança de expresso sobre o PLD, simplesmente é um reflexo da oferta e demanda de laço de energia, já que o gerador pode simplesmente não vender sua energia e receber o PLD, e o consumidor, ou o lado comprador, se ele não tiver contratado, além do PLD, ele vai sofrer uma penalidade. Então, é natural que tenha essa negociação. Então, na visão da Bracel, o registro ex-ante de contratos, sem nenhuma flexibilização, como está na portaria, ele leva a uma elevação do risco de contratação e, consequentemente, do custo de energia para o consumidor, e vai contra o próprio princípio, o esforço que todo o governo tem feito para a modicidade de tarifas e preços. A Bracel, ela já vem discutindo com o Ministério, desde a edição da portaria, a possibilidade de alteração dessa portaria, de flexibilização do registro ex-post, isso pode ser feito de duas formas, ou com a própria alteração da portaria, ou a sua revogação, ou com a penalidade de lastro, que está no escopo da ANEL. Nós entendemos que o ideal seria a alteração da própria portaria. Nós temos discutido isso com o Ministério da Minas e Energia, o Ministério está sensibilizado, e eu faço aqui um apelo para que a ANEL também se engaje nessa luta e sinalize, de alguma forma, para o Ministério também os impactos perversos para o mercado que essa portaria traz. Além disso, a portaria, só para finalizar, ela também traz a questão do registro de preços. É um ponto que é uma proposta que já foi trazida pela própria Câmara aqui para a ANEL no início de 2012, antes da edição da portaria. A ANEL, por meio da nota técnica 81 de 2012, negou essa proposta por uma série de motivos. E na visão da Bracel, esse registro de preços também lhe traz preocupações. Todo mundo é a favor de transparência, de simetria de informações, mas tem algumas questões que precisam ser bem examinadas. Primeiro, a preocupação com a confidencialidade das informações de preços contratuais, tanto com a segurança da informação. A gente tem visto aí nos últimos meses um problema, está até generalizado aí, não só no Brasil, em diversos países de informações privadas que foram obtidas, digamos assim. E também uma preocupação com respeito às clausas contratuais, porque esses contratos foram assinados em um ambiente com clausas de confidencialidade. Por quê? Porque são estratégias comerciais das empresas e que não podem vir ao público. E também nos preocupa muito a qualidade do índice, porque os produtos não são padronizados num mercado bilateral como o nosso. Não é igual numa bolsa onde todos os agentes estão comprando e vendendo ali o mesmo produto, um produto padronizado, e o índice que sai da bolsa reflete o preço da última negociação. Aqui não são contratos de diferentes tipos, diferentes prazos de contratação, de suprimento, diferentes riscos de crédito de contraparte embutido, formas de reajuste que afetam o preço da energia, flexibilidade, sazonalização, modulação, a própria data de registro, que pode ser diferente da data de negociação do contrato. Então, nos preocupa muito também, não só a confidencialidade das informações, mas a qualidade desse índice. E, mais uma vez, repetir aqui esse apelo, quer dizer, o fim do registro exante me parece uma questão que não tem apoio nem da área técnica aqui da NEO, nem da própria área técnica do Ministério, pelo menos quando da edição da portaria 73. E eu acho muito importante evoluir para algum tipo de flexibilização dessa portaria ou até a sua revogação por completa, porque ela impacta de forma negativa os consumidores livres contra esse esforço que tem sido feito de reduzir o custo de energia para a indústria e aumentar a competitividade industrial. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública com o objetivo de regular a portaria 455-2012 e 183-2013 do MME. Matéria é precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. está no âmbito da competência da ANEL de regulação da matéria do artigo 3º, inciso 14, inciso 19. Está, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. A proposta da CCE para a regulamentação da portaria MME 455-2012 pode ser dividida em dois temas, prazo para registro de contrato e aperfeiçoamento dos temas de registro de contratos que eu destaco os mais relevantes. Antes de ler, eu não tinha solicitado a apresentação técnica da CCE mas os três primeiros slides aí da sustentação oral já, de certa forma, supriam o que eu queria que era mostrar como era antes e como passa a ser depois da aplicação dessa portaria. Quanto ao prazo para registro de contratos a CCE avaliou que a distinção quanto à frequência mensal semanal de registro de contratos abordada na portaria 455 não implica alterações nas regras de comercialização pois a versão vigente já permite ao agente registrar contrato na periodicidade que desejarem seja no mês, na semana, no dia ou na hora. O que muda, segundo a CEM é o prazo para a realização dos ajustes dos montantes contratados que devem ocorrer antes do início da semana de entrega da energia. Para se operacionalizar a base semanal para registro de contratos a CCE propôs que a semana de entrega da energia ou a semana de comercialização conforme a denominação utilizada pela CCE seja coincidente com a semana operativa da ONS das 0 horas de sábado às 24 horas da sexta-feira e no entendimento da CEM a proposta é bastante razoável uma vez que todas as operações de compra e venda nesse período possuem a mesma referência de preço que seja o PLD semanal divulgado pela CCE. Caso contrário teria dois preços para a mesma semana da entrega de energia que apesar de não construir óbvios para a regulamentação da matéria não seria eficiente do ponto de vista da contratação semanal contudo a CEM entende que o prazo proposto pela CCE qual seja 18 horas de cada quinta-feira ou seja para a CCE os contratos deveriam ser registrados às 18 horas de cada quinta-feira como se sabe o CMO e o PLD são rodados às 18 horas da sexta-feira uma vez segundo a CCE a essa altura algumas informações utilizadas para a formação do novo PLD que é divulgado na sexta-feira já estariam disponíveis podendo refletir em uma vantagem competitiva para os agentes do grande porte causando a simetria de informação dessa forma a área propôs estabelecer o registro de contrato até terça-feira às 18 horas o que me diga sobre maneira o problema sem afastar demasiadamente a contratação da semana de entrega a rigor eu teria uma tendência para achar bem mais razoável a proposta da CCE mas não vou criar obstáculo por ainda tratar-se da abertura de uma audiência pública eu explico o porquê o problema não é bem da natureza apontada pela SEM e a discussão do mesmo requer uma análise ainda que preliminar da exigência do registro ex-ans do preço de contrato na prata a portaria do mercado da CEL a portaria do MME traz mudanças tão relevantes a ponto de deixar-me dúvida em dúvida se isso poderia ser feito por tal instrumento no mínimo deveria ser um decreto não sei se se deram conta de que a mudança é muito importante desde o início da operação do mercado de entrega de mercado de energia elétrica no Brasil que se deu com a aprovação das primeiras regras de comercialização pela resolução 290 de agosto de 2000 as transações realizadas no mercado de curto prazo antes funcionavam como MAI teriam dois preços um ex-ante e outro ex-pós porque era assim o preço ex-ante grosseiramente era tal como hoje determinado na sexta-feira com validade a partir de sábado para a semana seguinte até a sexta-feira portanto era e ainda é um preço definido com base em previsões de carga de afluências etc porém o inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 1º da lei 1848 de 2004 determina que a operação do sistema interligado deve considerar dentre outros aspectos a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para atendimento da carga considerando as condições técnicas e econômicas para despacho das usinas essa determinação já constava com outra redação da lei 964898 que instituiu o mercado e se quisermos voltar ao início da operação coordenada do sistema desde a lei de Itaipu em 73 assim como o preço ex-ante definido com base em previsão calculado na sexta-feira com dados de vazão as cargas etc que são atualizados até quarta-feira é praticamente impossível atender o dispositivo da lei descrito no item logo acima suponha que a carga era prevista em 50.000 MW e a realizada foi 70.000 MW com toda certeza seria necessário acionar termoelétricas elétricas para atender ao crédito da carga ou seja o programa ótimo de operação que foi definido na semana anterior não seria o mesmo que resultou do custo marginal calculado na sexta-feira isto é trazendo para os dias atuais o PLD não teria sido calculado com base na otimização do uso do recurso energético que na semana anterior não teria considerado o uso de termoelétrica para atender a carga que foi bem maior por isso o mercado de energia elétrica cujas transações no curto prazo são valoradas ao preço ex-ante jamais deveria funcionar sem um preço ex-posta que em última instância serve para ajustar o valor das transações ao custo marginal efetivo infelizmente a lei 1848-2004 e o decreto que a regulamenta equivocadamente na minha compreensão determina que o PLD passaria a ser apenas ex-ante ou seja hoje não tem mais como ajustar o preço em função do que aconteceu efetivamente com o uso dos recursos energéticos mas está na lei eu posso discordar mas não tenho mais como mexer voltemos para a proposta da SEM se hoje as transações já são valoradas com base em previsões pela proposta da SEM os agentes teriam que registrar contratos cujos preços seriam uma previsão da previsão tenho uma dúvida se há alguma lógica econômica nisso pelo que eu li na proposta da SEM a justificativa para a previsão da previsão seria reduzir o poder de negociação dos grandes vendedores contra os de pequeno poço existem outras maneiras para proteger os agentes de pequeno poço e na minha compreensão as mais evidentes não passariam pela intervenção da ANEL ou da CCE até porque não lembro de reclamações sobre isso no campo da defesa da concorrência já não lembro dos consumidores do ambiente livre ou incentivado tem havido reclamar aqui por causa disso ademais acho que a proposta vai da SEM vai na direção contrária daquela pretendida pela área técnica se não vejamos suponha que um grande gerador registre na CCE na terça-feira um contrato cujo preço era 250 reais por megawatt hora na sexta-feira com base nos dados inclusive desse grande gerador o PLD resultou em 180 reais por megawatt hora ou seja foi vendido e registrado por 250 uma energia que custou 180 reais por megawatt hora pode acontecer também o contrário é registrado um contrato de 180 mas o PLD calculado foi 250 reais por megawatt hora que interesse teria o grande gerador para registrar por um preço menor uma energia que custaria bem mais acho que não há interesse como são as usinas sobretudo as grandes UHS quem domina as informações mais relevantes para efeito de cálculo CMO e do PLD muito provavelmente os agentes de pequeno porte em nada serão beneficiados com a medida pois a tendência é de que seja criado um incentivo para que as informações prestadas levem sempre a ganhos para quem as detém isto é ao contrário do que defenda sem a simetria passa a ser ainda maior e com o grande potencial de aí sim afetar o agente de pequeno porte um detalhe cerca de 25% do total do MRE estão na mão de quatro grandes empresas de geração todas de um mesmo controlador que participa de outras tantas seja o meu fundamento para achar que o registro ex-ante é uma coisa muito perigosa é diferente da Bracel mas eu concordo que vai levar aumento de custo porque o consumidor tem que registrar um contrato ex-ante para não ser penalidade vai ter que contratar mais se vai contratar mais vai pagar mais a proposta esse é um assunto importante e eu só ontem à noite entendi porque eu sou procurado pela Bracel e pela Brás e não por nenhuma associação de geradores na realidade o setor elétrico inclusive a CCE tem enormes dificuldades em conviver com um pouco de incentivos via mercado procurando sempre que pode restringir no entanto destaco que até meado do ano passado o registro de contrato exposto era de cerca de 8% do total líquido do ambiente da CCE de liquidado mas não chegava a 1% no mês passado o que mudou entre meado do ano passado e o mês passado o valor do PLD que passou a ser mais real afastando-se por um bom tempo do PLD mínimo que tende a ser mais explorado em outras palavras o incentivo ao registro de contrato ex-ante já foi contemplado nas novas características do PLD eu sei se o objetivo era esse evitar o registro exposto não precisava da portaria a própria nova característica do PLD já fez isso assim não vejo razão real para alteração tão profunda em uma regra que prevalece desde 2000 o registro do contrato exposto é essencial para o funcionamento razoável de uma estrutura de preço em que a valoração das transações já acontece com base em previsões não há razão para sistemer o registro exposto do contrato em um mercado a venda de um produto antecipadamente muitas vezes sem que o mesmo esteja disponível naquela quantidade é inerente às situações em que as partes assumem mais ou menos risco é por isso que uma UHA tem uma garantia física que pode comercializá-la mas nada garante que a energia alocada a ela naquele período vai ser maior ou igual do que tal garantia física que pode ter sido 100% vendida por contrato porém quando isso acontece nós não podemos afirmar que será toda uma especulação danosa ao setor a UHA teria nas regras mecanismo para recompor seu laço e isso muitas vezes só pode ser feito depois do mês calendário a mesma coisa aconteceria com qualquer transação envolvendo compra e venda de energia no ambiente livre um vendedor qualquer que não pertence ao MRE pode correr risco de vender agora a energia que produzirá ou adquirirá ao longo do horizonte previsto nas regras de comercialização a exemplo do que acontece com as usinas do MRE correndo o risco de ser penalizado caso não consiga a energia para honrar seus compromissos em uma sistemática que vem sendo quase que dia após dia aprimorada mas nem por isso a prática pode ser caracterizada como propositalmente danosa destaco além de tudo isso conforme diz a própria SEM que foi bastante ressaltado pelos agentes que a contratação ex-ant por si só já induz a um aumento de custos para o consumidor uma vez que não haverá a possibilidade de ajustes expostos ao consumo realizado como atualmente praticado sendo portanto necessária a contratação de energia a maior ou a utilização de mecanismos de flexibilidade que por sua vez possui custos associados essa questão foi abordada na nota técnico da SEM quando avaliada a proposta de aplicação de penalidade de laço de energia para a atenuação desse custo ou seja a portaria tende a aumentar os custos para todos em especial para os compradores em conformidade com a portaria a CCE propõe duas novas modalidades de contratação flexível para os agentes da classe de consumo não obstante a previsão de mecanismo de flexibilidade específico para os agentes da classe de consumo a SEM não verifica a opção da sua implementação também para os agentes da categoria de geração com base em sua geração verificada não sei se isso significa uma intervenção da CCE e da ANEL para editar as modalidades de contrato no ACL mas se for acho inadequado o ACL não precisa de tamanha intervenção ou seja a gente não precisa dizer qual é a flexibilidade que deve ser adotada no contrato se é que eu estou entendendo se o que eu estou entendendo está correto sobre a segurança jurídica de contratos pré-existentes abrace em sua manifestação aliás só para a SEM de uma maneira bastante correta ouviu as partes interessadas antes de propor o assunto à audiência pública isso é muito correto abrace e questiona a segurança jurídica de contratos pré-existentes à portaria 455 assim por se tratar de matéria eminentemente jurídica que a procuradoria da ANEL será instada a se manifestar sobre o assunto durante o período de audiência quanto a penalidade por insuficiência de lastro o decreto 5163 disciplinou a abrigatoriedade com posição integral do laço de energia pelos agentes e sua respectiva penalidade em atendimento ao artigo 3º do referido decreto o ANEL aprovou por meio das resoluções 456 de 2011 e 533 de 2013 o caderno de regras penalidade de energia que detalhe a apuração e a aplicação da penalidade por insuficiência de lastro a CCA apresentou duas propostas para a flexibilização da penalidade de laço conforme a de atenuação dos referidos custos cidade que se espera que todo mundo sobre contrato para não ser penalizado estamos flexibilizando a penalidade porque se refere a proposta de atenuação da penalidade apesar de concordar no mérito que determinadas faixas de consumo de laço insuficiência de laço valorada de forma distinta podem ter alternativa ou aumento do custo imposto pela portaria 455 assim entendo que a proposta encaminhada pela CCA apresenta efeito similar a isentar o agente do pagamento de penalidade por insuficiência de laço até 5% dada a elevada atenuação do valor ou seja até 5% de insuficiência de laço não teria penalidade dentre as diretrizes trazida pela portaria 185 destaca-se que a seção de montante de energia e potência contratada no ACR não alterará direitos e obrigações estabelecidas entre os agentes vendedores e compradores nos contratos originais de compra e venda deverá ser formalizada mediante o contrato bilateral de seção e deverá ser registrada e validada na CCA estando limitada a quantidade e ao prazo do contrato original de compra e venda de energia registrada e validada assim entende que a operacionalização das seções de energia da forma como apresentada pela CCA atende aos critérios estabelecidos em tal portaria quanto a transição a CCA ressaltou a necessidade de conversão da base de dados dos contratos registrados no Clic CCA haja vista as alterações implementadas no sistema de registro de contrato especificamente nos parâmetros contratuais dessa forma todos os contratos serão convertidos para a CCA LIS contrato no ambiente livre na modalidade firme uma vez que esta conversão não alterará o resultado contábil a CCA propõe e assim concorda que não haja revalidação desse contrato outro ponto levantado pela CCA é a necessidade de se possibilitar a transformação dos contratos firmes para flexível aos agentes que assim desejarem propõe-se que esta transformação possa ser solicitada uma vez pelos agentes e não haverá se os agentes quiserem alteração das datas originais do registro e validação acho que os agentes sempre tem autonomia para mudar o contrato a hora que quiser acho que a gente não imagina que até isso a gente vai mudar quanto ao contrato do ambiente livre quanto ao tratamento dos contratos bilaterais da redistribuidora assim prevê que para a implementação dos contratos dos comandos da portaria 455 será necessário criar uma classificação distinta para os contratos não resultantes de leilões regulados sob o AES do decreto 5163-2004 pois tais contratos não são efetivamente do ACR mas pertencentes ao rol do contrato do ACR conforme cinza o U do paráculo segundo do artigo primeiro do referido do decreto 5163 não cabendo portanto ter o tratamento conforme as novas diretrizes para os contratos do ACR coisa andou rápido aqui segundo a 100 dada a necessidade de revisão posterior da regras algébricas do procedimento de comercialização situação em que algum ajuste ainda pode ser efetuado considera-se que o prazo para a realização da denúncia pública pode ser de 20 dias o que parece ser razoável até porque o tema já foi objeto de discussões com diversos agentes incluindo associações do exposto com base nos autos do processo voto pela instalação de a denúncia pública exclusivamente por intercâmbio documental no prazo de 20 dias no período de 7 de 11 a 26 de 11 com vistas a colher subsídios e informações para a proposta de regulamentação das portarias MME 455-2012 e 185-2013 é o voto em discussão aqui é um assunto bem denso e eu acho que justifico um voto bem exaustivo porque está abrindo a audiência eu acho como disse doutor Edivaldo é a oportunidade de discutir com mais profundidade essa questão que realmente complexa em votação voto com relator voto com relator também então voto com relator proclama que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental pelo prazo de 20 dias no período de 7 a 26 de 11 de 2013 com vistas a colher subsídios e informações para a proposta de regulamentação das portarias 455-2012 e 185-2013 do Ministério de Minas e Energia próximo item do Ministério Obrigado.